Bom pessoal, tudo bem? Boa tarde! Hoje a gente vai fazer um vídeo aqui um pouco diferente, né? Estou em Poços de Caldas, décimo encontro de Poços de Caldas aqui, né? E a gente começou já com uma área aqui que o ano passado não tinha. Começava geralmente pelo lado de lá da praça, esse ano já aumentou na cara. Então eu vou aos poucos aqui, eu vou fazendo algumas filmagens aqui, depois eu vou editar tudo e colocar num vídeo só, né? Mas vai ser algo meio amador assim, que ao mesmo tempo que eu estou visitando aqui, eu já vou fazendo a filmagem. Então eu espero que vocês apreciem, né? A Fusca, Fusca muito, muito bonita. Essa parte aqui do começo da praça aqui, o ano passado não estava com vagas de exposição. Começava só ao lado de lá. Esse ano ele já cresceu, né? Esse encontro aqui, que na minha opinião ele é um dos melhores, assim, que eu frequento, né? Sem desmerecer Lindóia, água de Lindóia, mas tem aqueles que você mais gosta, né? É o Poços Classic. Tem uma variedade de clássicos que não tem fim. Fora o pessoal do Clube do Fusca aqui, de Poços de Caldas aqui, o pessoal é gente boa. E tem vários carros legais aqui. Mineiro, mineiro em geral, é tudo gente boa, né? Não tem o que falar, né? Veja. Vai começar a Oriopala e Camaro. 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 Se inscreva. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí